Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal tá nesse nessa série de dicas expressas e essa dica de hoje aí é para você se divertir e aprender ao mesmo tempo viu pessoal eu vou trazer aqui um site bem legal aonde você pode escutar as músicas né de época de determinado país né o nome desse site é o rádio né rádio é uma intonação do oi né é então pessoal é um site muito divertido muito legal para você né gostei de música né história geografia tudo em um tá é primeiramente pessoal peço que vocês se inscrevam no canal né deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo deixe seu like também assim você vai estar me ajudando aí a trazer mais conteúdos bacanas como este aqui do vídeo tá é primeiramente pessoal vocês devem criar uma conta aqui tá não é obrigatório né mas para que vocês aproveitem né todos os recursos desse site é interessante que você não tem uma conta você pode logar com o Facebook ou criar um registro aqui com e-mail e senha tá então basta vocês virem aqui no não está escrito login né e você que se registrar aqui no site tá então eu vou mostrar aqui como que funciona tá então eu mesmo vou logar aqui e assim a gente consegue ter o melhor proveito né até começou a tocar aqui a música tá eu vou mostrar aqui por exemplo vamos supor que nós queramos aí né escutar as músicas do Brasil né nosso amado país né Brasil terra do piniquim né e vamos escutar aqui as músicas da década de 90 né e a música vai começar aqui a tocar aqui é permitido também o ar né mas eu contava fazendo o teste aqui eu acho que eu ultrapassei o número permitido tá de saltos aqui né é para você ter acesso a esses recursos é vocês devem assinar um plano que presente no site tá mas mesmo assim é gratuito da tempo dá para você ter uma experiência muito legal com esse site e aí está tocando aqui também as músicas tá as vezes demora um pouquinho para carregar né mas é é bem legal o site tá e aí pessoal eu já estou em outra década tá então aqui você vai navegando pelas décadas né tem 1900 1910 1920 e por aí vai né nós podemos filtrar aqui também né o estilo né estilo mais lento estilo mais rápido né então nós podemos aqui é filtrar né quando nós ficamos aqui nós podemos é meio que clicar é e apagar né o clínico e apaga né para a gente escolher que tipo de música nós vamos querer aqui na lista tá e é muito legal que nós podemos aqui ter acesso a diversos países na grande faixa de música aí né e agora mesmo já estou aqui no Canadá e sem precisar sair de casa né pessoal e nós já temos aí outra música né e aí e aqui cliquei outra década para 1920 né e essa bela obra aí bom pessoal é para explorar mais e vou deixar a casa de vocês tá mas eu gostei bastante desse site muito interessante tá até para você né que a gente vai fazer um trabalho de escola né a respeito das músicas de época pedindo que esse site aí vai ser de grande utilidade tá então para finalizar peço novamente que vocês compartilhem esse vídeo se inscrevam no canal comentem tá caso tenha alguma sugestão fique à vontade tá para deixar aqui no campo dos comentários tá eu vou ficando por aqui pessoal um forte abraço um ótimo final de semana e uma feliz Páscoa né para todos vocês